Fala galera do YouTube, beleza? Lepo Contelo na área, bem-vinda ao canal de Games Brasil. Hoje trago mais uma dica rapidinho, pessoal. Pessoal, às vezes tem dificuldade de encontrar o polímero orgânico, tá? Que dá para fazer alguns itens específicos, né? Por exemplo, aqui ó, eu preciso fazer essa roupa camuflada aqui, tá vendo, pessoal? Essa roupa camuflada precisa ali do polímero orgânico, tá? E esse polímero orgânico, pessoal, é bem simples de você encontrar. Você pode matar os lovadeus aí ou os pinguins, tá? Mas no mapa do Ragnarok, pinguins é um pouco mais escasso. Mas os lovadeus ou mantis aí, né? Como o pessoal também pode conhecer, né? Você encontra bastante aí ao redor do vulcão, tá, pessoal? Você encontra bem nessas partes queimadas aí. Tem bastante rodando por aqui. É só matar eles mesmo, tá, pessoal? Vou pegar aqui, ó, tem dois aqui, ó. Só para vocês verem aqui, ó, ele já tá me atacando já. Deixa eu já virar aqui, vamos lá. Olha, ele tá atacando, tá atacando, tá. O que que ele tá atacando? Ah, ele tá atacando uma ovelha. Vamos torrar geral aqui, só para a gente matar, matar aranha, matar cobra. Beleza, vamos matando tudo aqui. O escorpião também. Tem mais um queimando ali na frente, ali. Aqui. Aqui tem um mantinha aqui morto aqui. Olha lá. Vamos acessar o nosso inventário aqui do dragão. Deixa eu acessar o inventário dele aqui. Beleza, tá aqui, pessoal. Polímero orgânico, tá. Independente aí, às vezes, do level. Se for esse level, esse server, por exemplo, ele é 4x, tá. Então ele vem bastante aí, tá, pessoal. Então você pode matar um pouquinho aí sempre que você precisar, né. Sai, faz uma caçada e leva lá para o fabricator, né. Ou coloca no seu inventário para você fabricar rapidinho, tá. Porque ele tem o tempo de spoiler aí, tá, pessoal. De 30 minutos. 30 minutos não é que ele vai sumir os 10, igual está aqui nesse caso, pessoal. Ele vai sumir 1x1, tá. É 30 minutos 1x1 que vai sumindo aí, beleza. Então tem bastante tempo. Você pode sair matando geral aí, por aí, caçando os mantis aí. Vamos ver se a gente acha mais um por aqui. É toda nessa parte queimada em volta, tá, pessoal. Especificamente, eu estou aqui, ó, em 19, 57. 19 de latitude e 57 de longitude, tá. Quer ver? Vamos achar mais um mantis aqui. Vamos ver se eu vejo mais um por aqui andando. Só de boa. Aqui tem bastante escorpião. Tem bastante bicho aqui que ataca aqui bem agressivo. Então vem com o dino um pouco mais forte aí. O grifo é uma boa. A águia é uma boa. O próprio dragão também, né. Ou um bicho terrestre que você tem, um dino terrestre. Que dê bastante dano e aguenta bastante porrada aí também. Né, então você pode vir pra cá também. Todo redor aí da parte do vulcão, tá, pessoal. Você vai achar os mantis aí ou o louva-a-deus, como é conhecido, tá. Vamos ver se tem mais algum por aqui. Alguém já andou limpando por aqui, já. Deve ter mais um aqui. Vamos ver se eu acho outro aqui. Se eu não me engano, eu vi dois aqui em cima aqui. Quando eu estava vindo pra cá, eu quis mostrar eles mais dentro ali, focados. Deixa eu ver. Aqui não tem mais nenhum. Deixa eu ver aqui, também não tem nada. Vamos dar uma caçada aqui. Vamos dar uma... Ó, tem mais um aqui, ó. Vamos pegar, ó. Tem mais dois aqui, ó. Vamos já dar uma rajada de fogo aqui, já. Que eu vou acertar um. O outro já vai vir pra cima, já. Ó, já matou, já. Vamos lá. Vamos dar pancadinha e arco. Travando, como sempre, né. Arco sem travar. Já sabe, né, pessoal. Não é arco. Vamos lá. Pegar aqui. Vamos ver, ó lá. Já tô aqui com, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Tá vendo? Então tem bastante aqui pra fazer essas roupas. Por exemplo, pra mim, já dá tranquilamente, ó. Tá vendo? Cada uma precisa aí só de 5, 4 polímero orgânico. Tá, pessoal? Não tem erro, beleza? Então é isso aí, pessoal. Essa localização que eu estou agora aqui, só pra você ter uma ideia, 19 de latitude e 65 de longitude, beleza, galera? Não tem segredo. O polímero orgânico que você pode matar, então, louva-a-deus. Ou os pinguins, se você achar. O pinguins também dão também, mas no mapa do Ragnarok é mais difícil, tá bom? Mas no louva-a-deus ou os mantis não tem erro, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe a todos e fui!